Música Eu pensei que ele estava liberado Ia de bola No final da tarde desse sábado A equipe do 15º Batalhão Comandada pelo Sargento Maranhão Acabou apresentando o José Newton Dos Santos Ele foi pego com a boca na botija Ele estava lá No frigorífico Eldorado Nas propriedades privadas Onde no qual ele estava tentando Subtrair alguns materiais Dentre eles Cobre Não é a primeira vez que ele faz esse tipo de delito Tendo em vista que ele faz isso Para sustentar o vício Ao certo que o vigilante daquela localidade Acabou tirando As fotos que você observa nesse momento Que mostra a hora exata Que ele estava tentando Subtrair os materiais O que foi que aconteceu aí? O que foi que aconteceu aí, senhor? O que foi só branco aí, qual foi? O que foi que aconteceu lá? Só cachaça mesmo? Só bagunça mesmo, né? Nada, aqui está juntando o pé, o velho Está juntando o pé, o velho Ele foi preso uma vez, né? É guardado os filhos, não é isso? Não é nada Que novo, senhor? Ah, não Rapaz Esse aí já é conhecido Esse senhor acabou sendo apresentado aqui Na tarde desse sábado Onde no qual ele acabou sendo conduzido Por conta aí De já ser um velho conhecido Das páginas policiais E o material que foi encontrado Aí com ele Ele foi pego com a boca na botija Ou seja, ele estava lá dentro da propriedade Onde no qual o vigilante acabou Encontrando ele já com esse material E tudo isso foi apresentado aqui no plantão central Eu pensei que ele estava liberado Olha, olha E de boa E nós fomos informados através do Vigia daquela propriedade Ali o frigorífico e o dourado Que havia um elemento lá Tentando subtrair algumas peças Motores, ferramenta Fomos até o local E constatamos lá A veracidade do fato E fizemos a condução do indivíduo Para o DP Você já teria passagens pela polícia, sergente Maranhão? Ok Eu usuário de droga E naquela circunstância Qualquer objeto eles furtam Para servir até de moeda de troca Para o uso da droga Mas é um indivíduo que já tem várias passagens Ele disse que inclusive, sergente Teria uma passagem por um crime de homicídio? Ele confessou a nós Que aí Pelo ano 2001 Ele cometeu o homicídio Mas segundo ele Diz que já respondeu pelo homicídio Enquanto a polícia fazia o procedimento Pediu para que ele aguardasse Para ser levado para a cela Ele achava que ia ser posto em liberdade Você estava querendo fugir É verdade É muito liso Foi questão de minuto De segundo Ele já estava querendo Se embrenhar aqui Sentindo a rua Escapando do xadrez Sergente Maranhão Não tem nem como ele negar Tem a foto que prova Que realmente ele estava fazendo o crime Com certeza Exatamente Tem as fotos do local Entendeu? O vigia veio fazer a denúncia Entendeu? Para que Ele seja Mantido Né? Aí preso E vai caber o delegado Né? As circunstâncias E Como você frisou Tem as fotos As imagens Né? E está sendo apresentado Para as devidas providências